César Bezerra, Record News. Com isolamento, há muita gente questionando os malefícios que os idosos podem sofrer em relação à carência de vitamina D, que pode ser obtida através de raios solares. Por outro lado, há uma corrente de pessoas que começam a utilizar vitamina D em cápsulas de forma indiscriminada, acreditando que ela aumenta a imunidade e pode ajudar no combate a várias doenças, inclusive ao coronavírus. Qual a postura do Ministério em relação a este tema, sabendo que o excesso de vitamina D pode acarretar em diversos problemas? Boa pergunta. Um ponto importante é o seguinte. A exposição ao raio solar faz parte da ativação do metabolismo da vitamina D. E vamos pegar o paciente idoso, ou idoso que está em condições de confinamento, ele pode ter uma exposição na janela, numa sacada, numa varanda. O Brasil tem uma grande, o seu território tem uma grande exposição a raios solares. O que é importante nessa pergunta é que a vitamina D não é isenta de problemas. Nós temos que, primeiro, ainda não há evidências científicas que, de alguma forma, recomendem fazer vitamina D para pacientes com Covid-19. Não mostrou uma eficácia nesses grupos. Isso está em estudos para trazer uma evidência mais robusta. Uma outra coisa importante, a vitamina D, ao contrário de outras vitaminas, por exemplo, a vitamina C, que é hidrossolúvel, ela é eliminada. Se o indivíduo fazer uso de uma quantidade excessiva de vitamina C, ela é eliminada pela urina. Mas isso não acontece com a vitamina D. Não acontece com a vitamina A, D, E e K. Elas são chamadas de vitaminas lipossolúveis. E elas podem se acumular no organismo. Então, não façam uso de forma indiscriminada de vitaminas sem uma recomendação médica. Se o indivíduo tem uma alimentação adequada, ele vai usufruir desses nutrientes através da alimentação. Se há uma carência, o médico vai orientá-lo em relação a isso. Então, esse é um ponto importante. A própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia já se posicionou em relação a isso, de que não há uma recomendação para a vitamina D e que seu uso de forma indiscriminada pode gerar danos. Então, essa é uma preocupação importante para a população, para que tenha cuidado. Vitamina, seu uso de forma inadequada, não é isenta de riscos. Obrigado. Obrigado.